Edne Silvestre chora após ser demitido da Globo. Estou partindo. A primeira vez que você me viu na telinha da Globo, seguramente eu estava vestido assim, de paletó, grafata, bem formal. Possivelmente usando sobretudo porque era uma noite de inverno, de dezembro, fria, em plena broda, em um espaço aberto, com aquelas marquises de teatro atrás e um vento de cortar as orelhas. Foi assim a minha estreia. Falando da força da presença de autores e atores negros no teatro americano depois de décadas de racismo e preconceito. Isso foi 26 anos atrás. Tudo passa. E hoje eu vim aqui para me despedir. Hoje eu estou aqui depois de cobrir os atentados terroristas de 11 de setembro em Nova York, depois de uma série de reportagens no Iraque de Saddam Hussein, depois de entrevistar grandes estrelas de Hollywood e do cinema europeu, depois de cobrir o Oscar, depois de entrevistas com formidáveis ganhadores e ganhadoras do Prêmio Nobel de Literatura, depois de mostrar o melhor de nós brasileiros para o telespectador brasileiro, eu estou partindo. Na telinha da Globo, você não vai me ver mais. A não ser em reprises, claro. Mas você vai me ver. Sim. Vai me ver em palestras, em apresentações de eventos, em conferências, em aulas, em peças de teatro, em musicais, em uma nova minissérie e também, especialmente, nos livros, nos meus livros. Não apenas nos meus romances e livros de contos, como o recém-lançado Pequenas Vinganças, como em livros de reportagens. Mas a razão de estar aqui, agora, hoje mesmo, é para agradecer. Agradecer esses 26 anos de apoio, de palavras generosas, de carinho. Isso não é um adeus, isso é um tchau. Com a minha gratidão. Então, até breve. Ou até já. Dispensado da Globo após 26 anos, Edney Silvestre desabafou sobre o início da carreira na televisão. Em vídeo publicado nesta segunda, ele chorou ao descrever as lembranças da primeira cobertura jornalística e se orgulhou pelo currículo extenso. Nos últimos anos, atuava como repórter especial do Globo Repórter, exibido às cestas. O repórter se emocionou ao comentar que o público não o veria mais na televisão. Ele contou que continuará a trabalhar como palestrante e escritor. Silvestre também é dramaturgo e foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Jabuti 2010, com o romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, que virou minissérie na Globo em 2018. O jornalista trabalhou como correspondente em Nova Iorque de 1996 a 2002 e apareceu em coberturas marcantes da emissora, como a dos atos atentados terroristas, ao 11 de setembro. Nos Estados Unidos, também fez reportagens importantes no Iraque. Desde 2018, tornou-se exclusivo do Globo Repórter. Sua demissão foi comunicada em uma carta por Ali Kameu, diretor de jornalismo. Sua demissão foi comunicada em uma carta por Ali Kameu, diretor de jornalismo.